Música Namoral, namoral Eu estou vivendo namorado Namoral Tá feliz, bota a mão pra cima e deixa fluir a energia, pô Música 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 Namoral, namoral Música 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 Então, na moral, pode fazer muito barulho, muito noite Muito boa noite, galera Vamos matar muito a saudade nessa noite Vem voltar a ver 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 Aplausos 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 Cê tá louco? Um domingão desses, hein? Quem leva a fé na mensagem da superação, canta comigo, meu irmão. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde eu vou, pra onde eu vou, pra onde eu vou, pra onde eu vou. Pra onde eu vou, pra onde eu vou, pra onde eu vou, pra onde eu vou. O sol, o sol Eu te tenho com a certeza de que você pode ir Tivemos uma certeza de que vamos dar pra gente ser feliz Você fluiu juntos, conseguimos ir mais longe Você dividiu comigo a história Me ajudou a construir a minha Hoje mais do que nunca somos dois A nossa liberdade é o que nos permite Viva todo o seu mundo Siga toda a liberdade E quanta hora chega A nossa liberdade é o que nos sentem a estar acima das coisas Como o animal Como a jarela Como surgem as esperas Como o carnaval Como o viajante Encontrar diamantes Em nosso quintal Bota pra cima E o que nos sentem a estar acima das coisas Como o mar de Minas Como o mar de Minas Sair da rotina Abraçar alguém Como a vida ensina Encontrar as meninas Viajar além Muito além Muito além Como fosse sexta-feira Com tudo e não Programa bom De amar a noite Fecha de Drummond Bota pra cima Drummond E o eterno e sem medo Você chegou aqui E eu pra te abraçar De novo amor E despedir Por um sol Acordou Quando te abraçar De novo amor Todo dia te abraçar Todo dia te abraçar Todo dia te abraçar E eu pra te abraçar E eu pra te abraçar Todo dia te abraçar Quem sabe é hoje, quem sabe é hoje Bora comigo no refrão E eu pra te abraçar E eu pra te abraçar Por um sol Aham, eu vou te abraçar E você chegou E você chegou E você chegou E você chegou E eu pra te abraçar E você chegou E eu pra te abraçar E eu pra te abraçar E você chegou Tchau, tchau. A mina de busos levou meu coração. 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 Essa não é mais uma carta de amor. São pensamentos todos traduzidos em palavras. Pra que você possa entender. O que eu também não entendo. A mina de busos levou meu coração. 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 A mina de busos levou meu coração.